Estou indo gravar um vídeo agora, lá na Florence A gente vai pegar um trânsitozinho, mas chega lá A gente está saindo agora Acabou Estamos indo para a loja Vamos pegar um trânsitozinho agora, porque é véspera de feriado Todo mundo indo viajar, a gente indo, grava vídeo Vai ficar lindo Chegamos Chegamos aqui na loja para gravar No tempo, não pegamos trânsito Acabei de chegar na loja, que é a Florence Vamos gravar Vamos gravar Bom dia, boa tarde ou boa noite Não sei de onde você está assistindo, nem qual horário Mas vou falar para vocês de projeto de closet E não vou falar de medidas, eu vou falar de como iniciar o projeto de closet O que você deve se perguntar na hora de fazer o primeiro plano, o primeiro layout do closet Que são, qual o aumento quadrado que você tem disponível, iluminação natural e ventilação natural Se ela já existe ou se você pretende colocar, se é um projeto novo, se é uma reforma Quais são os cômodos que estão em volta do closet que você está fazendo São as perguntas principais que você deve fazer na hora de começar Primeiro, iluminação natural Sempre é boa iluminação natural, todo mundo sabe Mas tem os prós e contras no closet Por exemplo, vai bater sol se você tem uma janela Todo dia no mesmo horário, no mesmo lugar Isso pode desbotar as roupas que você tem ali, os acessórios ou até mesmo o material do closet Então, se você tem iluminação natural É adequado que você coloque portas no closet Principalmente nessa parte onde vai bater sol Veneziana também funciona, cortina também Mas é só uma forma de prevenir as roupas que você está guardando ali De ter alguma exposição ao sol Mesma coisa com ventilação Porque... Ventilação natural é muito bom Porque você tira os possíveis cheios que podem estar ali de mofo, ou às vezes de perfume Outras coisas que você guarda Mas também, dependendo do lugar que você mora Se tem uma avenida perto, ou uma fábrica Pode ter muito vento e traz poeira para as suas roupas Então, a mesma questão Ou porta, se é um lugar que tem muito poeira Ou venta muito Ou mesmo a veneziana Outra questão que a gente tem que olhar São os cômodos adjacentes Que é os cômodos que estão em volta do closet Que você está ou construindo ou reformando O banheiro, que é um cômodo úmido Geralmente, quando tem closet Tem um suíte 99% dos casos Ele é um cômodo que traz umidade Do banho, etc Então, tem que ficar de olho na infiltração que pode ter E se você não tem ventilação natural Para estar levando essa umidade embora É sempre bom ter uma tomada Dentro do closet Para você poder usar um desumidificador de ar Para não dar mofo nas roupas Voltando agora para a questão da iluminação Artificial dessa vez Em closet a gente costuma Usar a luz difusa Que é uma luz mais suave Que fica no teto, espalha Iluminação pelo ambiente sem focar de fato em nada E iluminação pontual Que são spots, fitas de led nas prateleiras Esse tipo de coisa E dentro do closet O ideal é que a gente use iluminação fria ou neutra Porque é a mais próxima do natural Então, se você coloca ou muito fria ou muito quente Vai mudar a cor da roupa Vai mudar a cor da sua pele Quando você estiver experimentando uma roupa diferente para o espelho Então, o ideal é sempre usar iluminação neutra ou fria dentro de coisas Já não ser nas pontuais Que geralmente são para focar em quadro Focar em algum objeto que você tem Prateleiras de vidro Vou dar um exemplo aqui Não andou Quando você tem, por exemplo Prateleiras de vidro E você quer iluminar tudo que está aqui Você pode pôr a iluminação em cima Você pode pôr um spot E a luz vai passar em todas as prateleiras Isso é o jeito de você iluminar um cantinho Nessas a luz já pode ser mais quente Porque traz mais aconchê A parte mais importante é você saber o que o cliente precisa Como você vai conversar com ele para descobrir o layout do closet Primeiro Como que é o dia a dia do cliente? O que ele precisa que esteja na altura dos olhos e na altura das mãos? Qual tipo de roupa ele usa mais? O que ele precisa que esteja sempre à vista? São as primeiras coisas que você tem que conversar com ele Você tem que saber como que é a rotina dele de se vestir E aí começa a vir as outras complicações Se o closet é em L, se o closet é em U Porque geralmente tem quinas E quina geralmente é um probleminho Mas super fácil de resolver Você pode continuar com cabideira, uma quina ou uma prateleira Tem um sistema de gavetas inteligentes também Que ela é fechada E aí você consegue girar ela e dentro tem prateleira Se você não quiser mostrar o que você está guardando nessa quina Por ser um cantinho, geralmente fica mais bagunçado Quando é prateleira E quando o cliente não quer quina Geralmente a gente faz uma parede Ou de acessórios ou de sapateira Então são jeitos de resolver a quina Então você vai conversar com o seu cliente Vendo o que que ele precisa E vai montando o layout do closet Em planta e depois o layout do guarda roupa em si É realmente saber o que que a pessoa que vai usar precisa É o mais importante do closet Depois entram as novinhas técnicas de espaçamento De tamanho Que eu vou deixar alguns livros de diferença Então gente, eu espero que as dicas tenham ajudado vocês Que estão aí para começar um projeto de closet A compensar um projeto Na hora de iniciar ele mesmo De fazer o cliquinho De conversar com o cliente E agora eu tenho uma surpresa para vocês Eu vou apresentar Alguns de vocês já conhecem A nossa personal organizer parceira Bom dia Boa tarde Boa noite Não sei onde vocês estão me assistindo Eu sou Renata Noronha Personal organizer E junto com Cris Lima Eu vou dar algumas dicas para vocês De como organizar o closet E a gente vai soltar esse vídeo com a Renata Em breve aqui no canal E aí